Muitas pessoas não perceberam ainda que dá para você ganhar dinheiro com Python em um período relativamente curto, então nessa aula eu vou te provar, através de exemplos reais, três tipos de projetos que você pode fazer e aprender em um tempo relativamente rápido, aqui na minha tela, começando com o primeiro projeto. Então nós vamos falar sobre quais são esses três projetos, onde você pode captar esses clientes, qual é o projeto, o tempo de aprendizado para cada um, quais tecnologias serão utilizadas para realizar esse projeto e qual é o potencial de ganho com aquele tipo de projeto específico. Lembrando que eu vou deixar três links aqui na descrição. O primeiro é para a minha página de orçamentos, caso precise de um sistema ou automação, você pode solicitar para a minha equipe que nós iremos te enviar um orçamento. Dois, o material de apoio utilizado nessa aula, eu vou deixar aqui no link na descrição. E três, se você quer aprender Python do zero e ser capaz de ganhar dinheiro com isso, eu vou deixar aqui o meu treinamento mestre Pythonista no terceiro link para você conhecer, basta clicar ali, beleza? Estamos aqui, vamos continuar essa aula. Então vamos começar aqui com o primeiro projeto, tá? A ideia é que você consiga fazer esse valor aqui mensal por mês somente com Python. Vamos para o projeto número um, que qual é o projeto? Nesse caso, eu estou falando de uma ferramenta de web scraping para coleta de dados. Isso pode ser literalmente qualquer site onde você precise entrar em um site, coletar a informação e fazer algo com essa informação. Pode ser guardar essa informação em um arquivo txt, pode ser enviar por e-mail por alguém, pode até mesmo você passar algo mais avançado, como por exemplo, varrer dados de um site e colocar isso no seu próprio site ou no site de um cliente. E eu vou te dar um exemplo real disso aqui. Vamos entrar aqui no link, já é um exemplo que eu encontrei real desse tipo de projeto. Aqui nós temos um projeto de web scraping developer, tá? Onde a pessoa tem que usar Selenium e o site do LinkedIn, ele está com um orçamento de 2 a 5 mil reais. Então é um projeto aqui que você pode ganhar de 2 a até 5 mil reais e basicamente você tem que fazer um web scraping, ou seja, varrer sites, colocar e atualizar a sua base de dados de especialistas cadastrados. Ou seja, ele basicamente vai que você escaneie alguns LinkedIn e faça aí algumas tarefas de automação para que você possa então estar atualizando o banco de dados. Então aqui tem um projeto de 2 a 5 mil reais, onde você tem que fazer o quê? Vamos aqui para o próximo passo, que é falar do tempo de aprendizado para conseguir fazer um web scraping desse nível, tá? Eu diria que seria uma média de 1 a 3 meses de estudo, se você já tem um material pronto, tá? Como por exemplo, o material que eu disponibilizo para os meus alunos, você poderia facilmente conseguir fazer isso aqui em 1 a 3 meses. E nós já tivemos alunos que fizeram desse tipo de automação nesse período de tempo aqui. E quais são as tecnologias necessárias para esse tipo de automação? Basicamente aí você tem que saber o básico de Python, então funções, coleções, classes, variáveis e controle de fluxo, mas o Selenium e o Scrap pode ser um dos dois ali, depende da necessidade do cliente. E o potencial de ganho, como eu já disse para vocês ali, está de 300 a 2 mil reais por projeto. E você pode também cobrar uma recorrência, como esse tipo de projeto é o tipo de projeto que as pessoas costumam fazer várias vezes ou ter que estar constantemente autorizando, eu recomendo que você faça aí um contrato de recorrência, ou seja, uma assinatura mensal, onde a pessoa paga um valor e caso precise fazer alguma autorização, você vai lá, faz a atualização e continua ganhando por isso mensalmente. Então se você levar em consideração esses dois valores, nós temos uma média aí de 1.225 reais por projeto, tá? Essa é a média, se você pegar aí o valor mínimo, o valor máximo, mais o valor de recorrência, nós temos uma média de 1.225 por projeto. Se você chegou até aqui, digita P1 nos comentários e não precisa comentar mais nada. Então só isso aqui que já matou o nosso objetivo do vídeo aqui, que foi esse primeiro projeto. Só que eu tenho mais dois aqui para você. Vamos falar agora do projeto número dois. Qual que é o projeto em si? Esse aqui, envio de mensagens em massa no WhatsApp. Esse aqui talvez seja uma das demandas que eu mais vejo e mais recebo aqui na minha própria comunidade e também eu percebo bastante uma demanda para esse tipo de automação nos sites de freelancer. Esse tipo de automação é basicamente qualquer automação onde você tem que enviar várias mensagens para vários contatos ou vários grupos ou listas de transmissões, tem várias formas de fazer isso. E o exemplo real desse tipo de automação está aqui. Vamos ver aqui. Sistema de envio de WhatsApp. O valor médio aí de 500 a 2 mil reais. Então basicamente você quer, ele quer que você consiga abrir um site, conectar seu WhatsApp e essa ferramenta envia automaticamente mensagens pré-estabelecidas pelo próprio, ou seja, pelo WhatsApp. E aqui tem alguns tipos de mensagens que ele quer que você faça. Enviar mensagens do e-mail do Excel, enviar mensagens para contato salvo no celular, enviar mensagens para um grupo ou list de transmissão, como eu já havia mencionado anteriormente. Então para esse tipo de automação, que vai de 500 a 2 mil reais, qual é o tempo de aprendizado? Também é a média de 1 a 2 meses, se você tem o material focado nisso, você consegue aprender bem rapidamente. As tecnologias são básicas de Python, Selenium ou PyAuto GUI e APIs, caso você tenha uma API disponível para fazer esse tipo de envio também. E o potencial de ganho vai na média de 300 a 2 mil reais por projeto. Nós temos aí uma média que eu cobraria também de recorrência de 150 reais, para que você possa atualizar caso necessário e também ganhe um valor mensal aí, que se você tem vários clientes, você vai aumentando a sua recorrência mensal. E você tem uma média aí também nessa faixa de 1.225 reais por projeto, tá? Essa é a média por projeto, dependendo, claro, da complexidade desse projeto. Se você não vê a hora de conseguir ganhar a sua primeira recorrência, digita aqui embaixo o Recorrência nos comentários. Então vamos aqui finalizar com o terceiro projeto, que é o seguinte, vamos ver aqui. O terceiro projeto é a automação de tarefas de escritório. Isso aqui, pessoal, na verdade, engloba tantas coisas que não daria para eu colocar todas aqui, mas eu estou falando de automação de planilhas, automação de manipulação de pastas, leitura, movimentação de arquivos de um lugar para o outro, criação de arquivos Word, envio de e-mails, automação de limpeza de planilhas, preenchimento de planilhas, automatizar processos de sistemas, por exemplo, cadastrar informações de forma automatizada em sistemas. Já tive aluno aqui, inclusive o Diego, ele fez isso, ele conseguiu automatizar a admissão de funcionários, e com uma automação, ele fez uma automação em um dia, no mesmo dia ele postou essa automação no Instagram, e no dia seguinte o chefe dele chamou ele para a sala dele para conversar, falando que ele ia receber um aumento de mil reais se ele não postasse mais nada sobre aquele tipo de automação, porque aquela automação literalmente economizava muito tempo, e eles acabaram mandando ele para o setor de TI, porque literalmente fazia mais do que o próprio TI daquela empresa. Então olha aí que legal, uma automação que ele conseguiu um aumento de mil reais, mas mesmo assim, pessoal, eu quero mostrar para vocês um exemplo real, vou mostrar para vocês aqui dois exemplos, na verdade, de automação de tarefas de escritório. A primeira aqui é gerar planilha a partir de simples pesquisa no Google. Então basicamente você vai fazer uma pesquisa no Google Maps, certo? E você precisa do tipo de comércio e da cidade que ele vai fornecer, e aí basicamente você vai fazer o quê? Você vai pesquisar uma informação, certo? E monta uma planilha do Excel contendo essas informações, nome do comércio, endereço e telefone de contato. Ou seja, você vai fazer um web scraping, você vai fazer uma automação de uma tarefa, certo? Que será usada no escritório. Isso aqui é um tipo de tarefa que também é usado no escritório, que é basicamente gerar planilhas a partir de informações que estão em sites. Isso também é automação de tarefa de escritório. E o tempo de aprendizado também diria que está na média de 1 a 3 meses, com o conteúdo focado. As tecnologias é o básico de Python, Selenium ou PyAutoGUI, depende da necessidade aí, provavelmente o Selenium seria mais utilizado nesse caso, e o OpenPyExcel para criar planilhas e automatizar planilhas de forma geral, também usando o Python. E o potencial de ganho está nessa média de 100 a 500 reais por projeto, mais uma recorrência de 150 reais, para você sempre manter o programa atualizado para aquele cliente. Então você tem uma média de 450 reais por projeto, podendo ser mais ou menos, dependendo aí, claro, isso aqui é uma média, um valor médio para você, certo? Então nós falamos aqui de três projetos, e eu quero falar agora um pouco mais sobre onde você pode captar esses clientes. Basicamente, a minha dica é a seguinte, você pode fazer uma oferta direta, ou seja, você pode ir até as pessoas que você já conhece e fazer essa oferta do seu trabalho, de acordo com o seu nível de conhecimento. Você pode ir em sites de freelancer, ou seja, você vai literalmente fazer uma pesquisa no Google por sites de freelancer, encontrar todos os sites e usar as palavras-chave daquele tipo de automação que você quer fazer para encontrar clientes. Ou você pode também receber essas propostas direto de mim. Como você faz isso? A minha página de orçamentos, que no caso é essa aqui, todos os orçamentos que eu recebo aqui, esses orçamentos são passados para a minha comunidade de especialistas em automação. Ou seja, se você tem aqui uma demanda, você pode virar para mim nesse site de orçamentos, e essas demandas são passadas diretamente para os meus alunos. Ou seja, você literalmente vai estar recebendo propostas de freelancer direto de mim para que você possa ganhar dinheiro com isso. Então, uma forma de você estar lucrando com automação também é se matriculando no Mestre Python, que é o meu treinamento completo, e estando recebendo diretamente de mim. Porém, você pode também fazer todos os outros aqui para complementar e estar pegando cada vez mais projetos, não se limitando somente a uma fonte, tendo aí várias fontes de renda, certo? Se ficou claro para você que dá para ganhar dinheiro com Python, digita claro aqui embaixo, e não se inscreve, se inscreve nesse canal para receber mais conteúdo como esse aqui.